Música Olá, muito boa tarde! Está começando o Alep TV, primeira edição desta quinta-feira, hoje dia 20 de dezembro de 2018. O Hospital Universitário realizou na manhã de hoje mutirão solidário na Casa Frederico Ozanã. Os 43 moradores da casa receberam atendimentos nas áreas de geriatria, psicologia, assistência social e nutrição. A Casa de Idosos Frederico Ozanã existe há quase 40 anos em Teresina. O espaço sobrevive de doações. Uma ação realizada pelo Hospital Universitário disponibilizou aos moradores da casa consultas médicas, exames e atividades de lazer. Foi a terceira edição do mutirão social de hospitais universitários federais. O terceiro evento que nós fazemos é em todo o Brasil. Esse é um evento em rede, que esse ano foi definido que trabalharíamos com crianças em orfanatos ou idosos. Como o nosso hospital universitário tem mais uma ação voltada para adultos, então nós resolvemos que a nossa ação seria para trabalhar com idosos. E foi escrito esse abrigo de idosos, que foi criado pelos vicentinos e que é estruturado, bem organizado, já há quase 40 anos. E fizemos uma visitação a esta instituição. Detectamos necessidades de equipamentos, de materiais, de limpeza, de higiene e alimentos também, como também necessidades de assistência na área de saúde. Então nós estamos fazendo hoje, juntamente com os demais 40 hospitais universitários em todo o Brasil, essa ação voltada para a ação solidária, para que a gente possa contribuir com a melhora na assistência e com alguma dignidade para esses idosos que estão nessa casa. Enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e assistentes sociais participaram da ação solidária. Tem uma importância enorme para nós, enquanto profissionais e principalmente para os idosos que aqui estão. A gente espera só benefícios e que essa ação se perpetue, que aconteça em outros momentos, em outras instituições. É um ato solidário, é um ato de amor. A gente propõe trazer o hospital e as ações do hospital para essa comunidade que é carente, que precisa de apoio não só de saúde, mas também de acolhimento humano. Então a gente hoje tem trazido para cá a equipe da geriatria, da psicologia, dermato, acesso a alguns exames, fazer algumas triagens. Também a equipe psicossocial em relação aos direitos sociais que essas pessoas têm, do ponto de vista informativo, de acesso a alguns benefícios e até tomar ciência das necessidades dessa comunidade. Atualmente o abrigo atende 43 pessoas. O trabalho de voluntários é fundamental para a instituição. A ação social foi marcada por muita alegria e descontração. A gente precisa de mais de uma ação dessa. Então a gente quer parabenizar essa iniciativa do HU de trazer para essa casa todos esses funcionários. Nós temos 43 idosos, necessitamos de muita coisa, principalmente de fraldas e principalmente da atenção da comunidade como um todo, para que esses idosos possam ter essa realidade que estão tendo hoje, né? De alegria, de amor, de conversa, de carinho. Isso às vezes é muito mais importante até do que a doação de mantimento ou qualquer outra coisa. É essa permanência, esse querer, esse amor que vocês têm, que vocês devem ter com os idosos. A saudade é muito grande, né? Eles têm muita saudade da casa, principalmente numa época dessa. Então essa presença de vocês é muito importante para eles. A dona Arminda Conceição já está no abrigo há um ano e seis meses. Ela é natural da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Aos 82 anos, ela vive a vida com entusiasmo e alegria. Casei com um piauiense lá. E aí que ele quis vir para cá, morar aqui. E agora ele faleceu, já faleceu há uns cinco anos, mais ou menos. Aí ficou uma cunhada morando comigo. Também ela faleceu e aí eu fiquei com medo de ficar só numa casa. Não tem filho, não tem nada, não tem ninguém. Aí eu resolvi vir para cá. E o Natal é um momento importante, né? A época especial do ano, onde vocês, idosos, podem estar, sobretudo, recebendo a visita de pessoas especiais aqui. O Natal é muito bom. Olha, tudo é alegria, enche o coração da gente de esperança, sabe? E é bom demais. Eu gosto. Estou com um ano e seis meses aqui, mas adoro isso aqui. Às vezes eu saio, vou passar assim, um fim de semana na casa de uma amiga. Eu fico doida para vir embora para casa. Olha, a Agência de Defesa Agropecuária do Piauí prorrogou a Prara até o dia 10 de janeiro de 2019, o prazo de certificação contra a febre afritosa na última etapa. Os criadores devem procurar o escritório da ADAP, onde foram cadastrados, portando a nota fiscal de aquisição das vacinas, documentos pessoais e as informações sobre os animais de 0 a 24 meses. Vale lembrar que mesmo para aqueles que não possuam animais na faixa etária de vacinação, o comparecimento é obrigatório. Ao final desse prazo de certificação e atualização, a agência dará início ao pós-etapa para investigação das propriedades que não realizaram a vacinação ou não atualizaram as informações. Os inadimplentes estão passíveis de sanções avaliadas de acordo com a situação cadastral. Mudar agora de assunto, vamos falar de literatura. O livro, jornalista e membro da Academia Piauiense de Letras, Zózimo Tavares, lançou o livro Alberto Silva, uma biografia. O lançamento faz parte da última semana dos trabalhos do Poder Legislativo do Piauí antes do recesso. Autoridades, amigos, escritores, jornalistas e engenheiros prestigiaram o lançamento do livro Alberto Silva, uma biografia, de autoria do jornalista Zózimo Tavares. Segundo o autor, a obra foi desenvolvida em um trabalho de pesquisa de 25 anos e retrata detalhes da atuação política do ex-governador e engenheiro. O doutor Alberto Silva, que é o biografado neste livro, é um ícone da política do Piauí e inspira qualquer autor que se disponha a escrever sobre a vida dele. O difícil, naturalmente, para qualquer um, é fazer os recortes e tirar o essencial da longa e produtiva trajetória da vida política dele. Mas eu comecei esse livro em 1991, quando o doutor Alberto concluiu o segundo mandato de governador. E ele conta a história dele, naturalmente, desde o nascimento na Ilha Grande de Santa Isabel, até o dia em que ele deixou o ver pela primeira vez. Não deu para jogar toda a vida dele dentro de um livro apenas. Isso eu pretendo fazer em outro momento. Representantes da Academia Piauiense de Letras, de Jornalismo e amigos próximos de Alberto Silva também prestigiaram o lançamento da obra. Os órgãos lançam um livro com uma biografia tão enriquecida como de Alberto Silva. Alberto Silva é um mito. Livro interessante, espero que todos gostem. O doutor Alberto, em quatro anos, levantou o estádio. Ele construiu 850 quilômetros e saía do litoral a Gilboés em asfalto. Fez a primeira avenida Biramada, você chegava na praia, de frente não tinha nenhum estacionamento. Ele fez a primeira avenida em Atalaia, ali aquela primeira avenida. E você podia sair para o turismo do Piauí e sair lá do sul e vir para o litoral. Então, isso na parte de estrada. Na parte de eletricação, nós tínhamos naquele tempo 180 municípios. Ele deixou 88 eletrificados. Então, eu acho que foi o homem certo, na hora certa, no lugar certo. Parlamentares também acompanharam o lançamento. Entre eles, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Temisto Clis Filho, que ressaltou sobre o legado e a importância do trabalho deixado por Alberto Silva no Piauí. O doutor Alberto Silva foi um cidadão que fez história no estado do Piauí. Quando ele assumiu o governo do estado, em 71, todo o Piauí só tinha 10 quilômetros de asfalto. Para quem quisesse ir até Luiz Corrêa, era 100% de Pissarra. Para quem fosse visitar os cerrados, também era do mesmo jeito. Teresina é uma cidade arcanhada. Essas grandes avenidas que tem na nossa capital, foi ele que começou a abrir todas essas grandes avenidas. A Universidade Federal, foi ele que colocou, comprou o terreno, implantou. Lá era uma fazenda de gado, onde a Universidade Federal, claro, que depois dele, cada governador, cada prefeito, faz a sua parte, que ninguém faz tudo sozinho. Mas ele iniciou esse processo de desenvolvimento no estado do Piauí. O Brasil é o segundo país do mundo onde mais se realizam cirurgias plásticas. Saiba mais quais são os riscos desse tipo de procedimento depois do intervalo. No mês de dezembro, a TV Assembleia veste duas cores, o vermelho e o laranja. O vermelho para lembrar da importância na prevenção da AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. O dezembro vermelho foca na prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos humanos das pessoas que vivem com HIV AIDS. E o dezembro laranja alerta para o cuidado na prevenção do câncer de pele. Pequenas ações podem favorecer a saúde, como usar filtro solar, chapéu, boné e cuidado com o excesso de exposição ao sol e aos horários certos para isso. A TV Assembleia apoia o dezembro vermelho, laranja, duas causas e um mesmo propósito. Mais saúde para todos. TV Assembleia é o que liga. A TV Assembleia é o que liga. Com o objetivo de aumentar o estoque de leite, a maternidade Dona Evangelina Rosa está realizando uma campanha neste final de ano. Além de orientar as doadoras sobre a extração do leite, a maternidade fornece o kit de doação e faz a coleta em domicílio. Assim como acontece com o estoque de sangue, neste período de festas de final de ano, o estoque de leite também apresenta uma redução considerável. E no Banco de Leite da Maternidade Dona Evangelina Rosa está sendo divulgada mais uma campanha para doação de leite materno. A maternidade disponibiliza recipientes esterilizados para extração do leite. E a coordenadora do Banco de Leite explica como está sendo realizada mais uma campanha para manter o estoque de leite materno. Nos meses de dezembro, janeiro, férias escolares também, carnaval, a gente percebe uma quebra no número de doações. As nossas doadoras, elas viajam, né? Essa ideia de ir com as festas, de família, isso toma um certo tempo, a gente costuma sentir uma diferença no volume de leite doado. Então, dá realmente um resultado, às vezes, que nos preocupa. Quais são as alternativas para tentar resolver essa situação? Então, assim, assegurar a mamãe que está em casa, amamentando o seu bebê, que o banco de leite funciona normalmente, né? Durante as festas de final de ano, no horário diurno, de 8 às 12, de 14 às 18, atendendo as mães normalmente. E aquela mãe que está amamentando o bebê e tem um excesso de leite, ou seja, amamenta o bebê e esse leite sobra na mamãe, ela pode tranquilamente, se ela estiver saudável, fazer essa doação. A gente fornece o kit para a doadora e ela recebe toda a orientação e na sua própria residência ela faz a extração do leite e o banco de leite vai até a residência dela, para lá que está esse leite. A ditadura da beleza e a busca por um corpo perfeito tem feito com que cada vez mais pessoas recorram às cirurgias plásticas. Sendo o Brasil o segundo país onde mais se realizam esse tipo de procedimentos estéticos, perdendo apenas para os Estados Unidos. Com a chegada das férias e o fim de ano, essa procura aumenta consideravelmente. Mas afinal, quando e por que fazer uma cirurgia plástica? Para nos responder essas e outras perguntas, nós vamos conversar com o cirurgião plástico Bruno Mulle. Boa tarde, doutor Bruno. Seja bem-vindo à LEP TV Primeira Edição. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os telespectadores. Realmente, Juliana, a gente percebe que nessa época de fim de ano, a busca por cirurgia plástica aumenta quase 50% em relação aos outros períodos. E principalmente, não só por conta da chegada do verão, mas também por conta das férias. Muita gente deixa para tirar férias nesse período do ano e acaba se planejando para fazer a cirurgia nessa época. E eu sempre costumo falar que em cirurgia plástica o planejamento é muito importante. Então, muita gente se planeja para ficar um período de repouso mais adequado e para conseguir fazer a cirurgia que sempre sonhou nessa época de dezembro, janeiro. É uma época bem movimentada na cirurgia plástica. Doutor, quando o senhor falou em cirurgia plástica, o senhor falou na questão do sonho. Realmente, hoje isso muda muito, né? Isso é um fator importante, vamos dizer assim, na escolha de um procedimento desse. Porque as pessoas, às vezes, sonham com o nariz perfeito, sonham com o corpo perfeito, sonham com a mama perfeita. Isso realmente é o que leva mais as pessoas ao centro cirúrgico, principalmente os jovens? Exatamente, Juliana. A busca por um corpo perfeito, e às vezes não só perfeito, é a maior causa, a maior busca pela cirurgia plástica. Eu costumo falar que, geralmente, só quem sabe o problema é a pessoa. Então, assim, o que pode parecer uma besteira, uma futilidade para algumas pessoas, para a pessoa que está passando por aquele problema, por aquele problema de baixa autoestima, a cirurgia plástica realmente acaba alterando bastante a vida das pessoas. Por isso que eu costumo falar que é um sonho que a pessoa realiza. Ela costuma investir na cirurgia, procurar profissionais habilitados e que tenham condições de fazer, de realizar aquele procedimento. E é isso, elas sempre procuram melhorar o que lhes incomoda e sonham em fazer esse procedimento. E é isso. Olha, é um dado alarmante quando eu comecei a entrevista falando que o Brasil é o segundo país do mundo que mais recorre a cirurgias plásticas. Por que tantas pessoas querem, então, mudar alguma coisa em si? No Brasil, a gente percebe que, principalmente as mulheres, elas têm uma idealização pelo corpo. O corpo, de maneira geral, ele é muito valorizado e muito exposto. Até porque a gente é um país tropical, um país que tem um litoral muito grande, uma temperatura muito alta. Então, as pessoas, geralmente, costumam utilizar roupas menores e que expõem mais o corpo. Então, eu acredito que essa seja uma das razões que motivam, principalmente as mulheres, mas também os homens, também, a fazer cada vez mais cirurgias plásticas. Quais são hoje os procedimentos cirúrgicos mais recorrentes nos consultórios? Sem dúvida nenhuma, os procedimentos mais recorrentes é a cirurgia de lipoaspiração, e as cirurgias de mama e de contorno corporal, de maneira geral, que englobam tanto a lipoescultura, que é quando a gente faz a lipoaspiração, e utiliza a própria gordura do paciente para moldar o corpo da paciente. A cirurgia de mama, tanto a colocação de prótese, como a redução da mama, e, em alguns casos, também a suspensão da mama, a momoplastia. E a cirurgia de abdômen. A cirurgia de abdominoplastia, ela procura tirar aquele excesso de pele que algumas pessoas têm através do procedimento cirúrgico. Olha, como são vários tipos de cirurgias plásticas, a gente vai segmentar a nossa entrevista para a gente poder tirar algumas dúvidas mais recorrentes. Em relação à cirurgia de mama, qual o tipo de silicone hoje mais indicado e quem pode fazer esse tipo de cirurgia? Juliana, hoje em dia as próteses de mama, elas estão bem evoluídas, né? Na mama, as cirurgias mais procuradas é a colocação da prótese para aumentar a mama naquelas pacientes que têm mama pequena e também a redução da mama nas pacientes que têm a mama muito grande, que às vezes pode prejudicar até a postura do paciente, pode causar dores nas costas. E, principalmente, aquelas mulheres que já engravidaram, tiveram os filhos, elas geralmente querem tanto aumentar um pouco a mama quanto subir a mama, suspender a mama, porque geralmente depois da amamentação ela pode ficar um pouco caída, né? E, nesses casos, a gente faz o que a gente chama de mastopexia. Doutor, em relação ao limite da quantidade de silicone, existe esse limite? Quem escolhe a paciente? Como é que é feita essa avaliação? Juliana, a prótese de silicone, ela é uma decisão conjunta, com o médico e com o paciente, né? O tamanho, lógico, depende muito da vontade da paciente. Tem gente que quer prótese menor, tem gente que quer prótese maior. A vontade da paciente é determinante, mas nem sempre a gente consegue atender aquela vontade. Por exemplo, tem pacientes que geralmente tem uma estatura pequena, tem um tórax mais estreito, que querem colocar prótese muito grande e, às vezes, simplesmente não cabe, né? Mas, na grande maioria das vezes, a gente acaba chegando num consenso médico com o paciente para colocar um tamanho que seja aquilo que a paciente procura. O que eu percebo, assim, na prática, é que a maioria dos pacientes não querem nenhum resultado muito exagerado, né? Elas querem aumentar a mama, querem que a mama fique bonita e querem uma prótese média, né? A gente vem observando que sempre é muito... varia muito. Tem períodos que as pessoas querem mamas maiores, tem os períodos que as pessoas querem mamas menores. Hoje em dia, a média, assim, geralmente as próteses que a gente tem colocado variam entre 250, 350, às vezes até 400 ml, dependendo do paciente. Doutor, a gente sabe que esse é um tipo de cirurgia mais procurado entre as adolescentes. Que riscos esse tipo de cirurgia tem ainda nessa fase da adolescência e principalmente quando essa adolescente se tornar uma mulher, uma mulher-mãe, que perigos isso pode trazer durante o período de amamentação? Agora, Juliana, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a paciente, principalmente a adolescente, quando procura a cirurgia de prótese de mama, a gente tem que ter a certeza que o desenvolvimento do mamário daquela paciente já chegou ao fim. Ou seja, que o tamanho da mama daquela paciente não vai alterar mais muito. A gente já sabe que vai ficar daquele tamanho e o desenvolvimento do mamário já está completo. Tendo isso em mente, a gente geralmente coloca a prótese de silicone e isso não traz nenhum prejuízo para ela no futuro, em caso dela querer amamentar esse tipo de coisa, porque a prótese é colocada no espaço atrás da glândula, então ela não interfere em amamentação. Então, realmente, hoje em dia a cirurgia é uma cirurgia bem segura, é uma cirurgia relativamente rápida e que tem uma recuperação relativamente rápida. Doutor, vamos agora para o próximo procedimento, um dos mais procurados, que são as lipos. Que risco isso pode trazer para a saúde e quem pode estar realizando esse tipo de procedimento? Juliana, eu sempre recomendo que quem realiza a lipoaspiração tem que ser cirurgião plástico, lógico, o profissional tem que ser um cirurgião plástico, é muito fácil hoje em dia as pessoas procurarem o histórico daquele profissional para realizar a lipoaspiração e os candidatos a realizarem são geralmente os pacientes que têm algum grau de insatisfação com o seu corpo. Hoje em dia a lipoaspiração pode ser feita praticamente em qualquer região do corpo, pode ser feita desde a papada, que é uma cirurgia muito procurada, até no dorso, nas costas, no abdômen, na região dos culotes, nas pernas. Enfim, ela pode ser realizada em qualquer região do corpo, dependendo da queixa do paciente. Qual o primeiro passo antes de fazer uma cirurgia plástica? Eu acho que a gente volta a essa questão, Juliana, de você escolher o profissional com quem você quer fazer. Você tem que pesquisar o profissional com quem você quer fazer, tem que estar decidida a fazer o procedimento e conversar bem com o médico quando for numa consulta. Explicar bem o que você quer, o que você procura com aquele procedimento. Depois que você conversar com o seu médico, esclarecer, deixar as suas queixas bem esclarecidas, você tem que fazer uma série de exames, alguns exames para poder fazer o procedimento e depois seguir todas as recomendações do médico para que a cirurgia seja bem sucedida. Doutor Bruno, a gente tem exemplos diversificados no Brasil, na mídia, de pessoas que excedem, perdão, no número de plásticas. Quando entender o que é necessidade, o que não é necessidade e esse limite? Juliana, eu costumo falar que mais importante do que você saber fazer uma cirurgia plástica, você saber indicar uma cirurgia plástica. E o que isso quer dizer? É você saber quando deve e não deve fazer um procedimento. Alguns pacientes têm o chamado transtorno de desmorfismo corporal, que é quando elas veem um problema que realmente não existe. E eu acho que o profissional tem que estar bem preparado, o médico tem que estar bem preparado para saber conversar com aquele paciente, para explicar quais são as limitações das cirurgias, até onde a gente pode ir e até onde a gente pode não dar mais para fazer alguma coisa. Eu acho que isso tem que ser bem claro e o médico tem que sempre ficar com o alerta ligado, porque a gente percebe que realmente é uma coisa bem frequente no nosso consultório, isso que você falou. Ok, então a gente agradece a participação do Dr. Bruno Mula, ele que é cirurgião plástica. Muito obrigada pelas informações e desejo uma ótima tarde, Dr. P. Eu que agradeço pelo convite, Liana. Boa tarde. E saindo da saúde, vamos agora falar de política, com informações direto da Assembleia Legislativa do Piauí, com o repórter Eliezer Rodrigues, que traz mais informações. Boa tarde para você, Eliezer. Boa tarde, Juliana. Boa tarde aos telespectadores que acompanham a programação da TV Assembleia do Estado do Piauí. Na sessão plenária de hoje, o deputado Antônio Félix, do PTC, destacou sanção de projeto de lei de sua autoria, que cria o Comitê Estadual do Voluntariado. A ideia do deputado é arregimentar servidores que estão aposentados ou sem alguma atividade profissional, que eles possam retornar para órgãos da administração estadual de forma não remunerada. É um incentivo ao serviço voluntário. O objetivo, segundo o deputado Antônio Félix, é dar uma oportunidade para que essas pessoas continuem produzindo, compartilhando as suas experiências, o que pode reduzir, inclusive, os quadros de depressão. O parlamentar defendeu que alguns servidores chegam a esse estado depressivo por estarem sem nenhuma atividade cotidiana, atividade formal, um emprego. A convivência no ambiente de trabalho, segundo o deputado Antônio Félix, é muito salutar. E hoje, como sendo a última sessão legislativa deste ano de 2018, e também da 18ª legislatura, foi apresentado um relatório. Um relatório que mostra o que foi produzido no Poder Legislativo Estadual durante este ano de 2018. O relatório foi lido na sessão pelo deputado Wilson Brandão, do Progressistas. Podemos destacar aqui a apresentação de 91 projetos de lei ordinárias, 6 projetos de resolução, 396 requerimentos, 23 projetos de decreto legislativo, 10 indicativos de projeto de lei e 43 mensagens do Poder Executivo. Essas mensagens tiveram aí um saldo positivo, segundo o próprio líder do governo, o deputado Francisco Lima, que considerou bastante satisfatória aquilo que veio do governo para a tramitação do Poder Legislativo e assim foi dada a deliberação necessária. O deputado Temisto Clisfilho aproveitou a oportunidade para desejar aí votos de Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Inclusive, o presidente foi muito sensível quando fez menção a colegas parlamentares que na próxima legislatura não estarão mais aqui no Poder Legislativo Estadual, como o deputado doutor Pessoa, o deputado Luciano Nunes, o deputado Robert Rios, a deputada Juliana Moraes Souza, o deputado Edson Ferreira, o deputado Rubem Martins, a deputada Lizia Coelho, parlamentares que ou não disputaram o pleito ou não lograram êxito nas eleições deste ano. E está também confirmado para o próximo dia 1º de janeiro, às 16 horas, às 4 da tarde, a sessão de posse do governador Wellington Dias e da vice-governadora Regina Souza. O presidente Temisto Clisfilho fez questão de reforçar este evento aqui no dia 1º de janeiro de 2019. Juliana, volto com você. Obrigada pelas informações, Aliezer Rodrigues, uma boa tarde para você, um ótimo final de semana e Feliz Natal, né? Porque a gente só se encontra na próxima semana. E a seguir, saiba como foi a final do Campeonato Piauíense adulto masculina daqui a pouco. O mundo está cada vez mais dinâmico. E para ficar bem informado, acesse www.tvassembleia.org Conteúdo na velocidade que você precisa. E mais, você pode assistir a TV Assembleia ao vivo, onde você estiver. Curta também a nossa fanpage, www.tvalep.oficial e o nosso canal no YouTube, Legislativo Pi. www.tvassembleia.org É o que liga. Vamos agora para as notícias do Esporte com ele. Filipe Leal, boa tarde para você. Quais são as informações esportivas para esta quinta-feira? Boa tarde, Juliana. Boa tarde também aos nossos telespectadores. E olha só, nós vamos começar falando de boxe. Depois de uma luta dura e polêmica, o piauiense Eduardo Gomes voltou de Belém. Lá, o atleta participou do evento Nocaute na Violência, que se destaca por ser o maior da região norte do país. Ele fez a luta principal contra o paranaense Paulo Henrique, valendo o cinturão do evento na categoria de até 52 quilos. Já em Teresina, o atleta se prepara para as competições de 2019. Confira. Eduardo Gomes, 20 anos. Luta boxe desde os 16. E recentemente foi para a primeira luta fora do estado, mais precisamente em Belém do Pará. A luta foi contra o paraense Paulo Henrique durante o evento Nocaute na Violência. Na principal, valendo o cinturão da categoria 52 quilos. Foi uma luta muito boa. Desafiei o cara, né? Faltando porque, tipo, aqui estava sem luta. Aí o professor Marcos estava com os contatos lá de Belém. Aí os caras falaram que tinha um desafio de cinturão para mim. Aí o professor Marcos pegou, nós fomos lá, mas só que chegou lá, lutei, mas foi 3x0, ganhei 3 rounds seguidos do cara. De acordo com o treinador dele, Marcos Oliveira, o Eduardo dominou todos os rounds. Mas na hora da decisão, a arbitragem deu vitória ao atleta paraense para se manter no título. Desestimulante para uma atleta que está iniciando profissionalmente. Desestimulante, ao mesmo tempo, a gente voltou contente porque a gente foi lá e mostrou o boxe que o Piauí tem. A gente foi no celeiro do boxe nacional do Brasil, que hoje são contados Belém do Pará e Bahia. Então a gente foi lá dentro e batemos nele, entendeu? Mas é muito ruim porque tem muitos esforços para a gente ir a uma competição dessa interestadual. São muitas despesas, tanto financeiras como psicológicas e físicas. Então fica muito ruim para pegar um trio de arbitragem e tomar a luta da gente, entendeu? Para mim não vai me afetar em nada. Cabeça erguida, sei que eu ganhei, a vitória foi minha. Eles dando o cinturão para mim ou não. Em 2019, as previsões são de colocar Eduardo no circuito nacional de boxe e, claro, ter uma revanche com o atleta do Pará e com uma arbitragem neutra. Participar de lutas fora, mais lutas fora, que é o objetivo, né? Que é para ranquear e quem sabe um dia chegar a um campeonato brasileiro, manter sempre esse padrão de vitória. Porque o meu sonho é participar de um campeonato brasileiro e quem sabe participar de uma Olimpíadas. Beleza, né? Parabéns aí ao Eduardo Gomes pela preparação. Ele que, em 2019, vai se preparar para novas lutas. E olha só, o repórter André Linhares resolveu entrar no clima do tênis. Ele foi conferir de perto a preparação de alguns atletas em uma aula para lá de movimentada e descontraída. Confira. Bem, você deve estar estranhando, né? Um repórter esportivo vestido assim. Bom, gente, é que hoje eu vim fazer uma aula de quê? De tênis. É isso mesmo. Eu estou aqui na Rádio Caltenis. vim fazer uma aula com o professor Gadelha. Professor Gadelha, como é que vai ser essa aula de hoje? A aula de hoje, ela se resume em exercícios de alta intensidade, envolvendo exercícios funcionais e o tênis. Quais são as lições básicas para quem vai aprender a praticar o tênis? O tênis é um esporte que envolve muita educação, né? Então, tem muita disciplina. É um esporte educado, é um esporte de cavalheiros. Então, as pessoas acabam se disciplinando, né? Tanto para a atividade física como para exercício físico, como para suas partidas de tênis. Elas acabam saindo mais do sedentarismo e vindo mais para as quadras de tênis. Bem, na aula, aprendi as três tacadas básicas. O fora é rende, onde se bate a raquete na bola com a palma da mão virada para a bola. Depois, o backhand, onde bate com as costas da mão de frente para a bola. E, por último, o smash golpe por cima da bola. Olha só, o tênis parece um esporte fácil, um esporte prático, mas é preciso ter um treinamento, um condicionamento físico muito bom. Eu estou aqui com o professor de educação física, Gustavo Ribeiro, que vai explicar para a gente o que é preciso para ser um bom atleta de tênis. Então, vamos lá, né? O tênis, como é um esporte onde tem um gasto calórico muito elevado, né? Então, 50 minutos de atividade de tênis é o que vale a quase 600 calorias. O primeiro passo é manter um nível de condicionamento bacana. Então, é fazer um trabalho cardiovascular, melhorar um pouquinho os educativos, como correr, ter mais resistência física, mais resistência respiratória. Então, é o primeiro passo é manter o condicionamento físico. O segundo é desenvolver as habilidades que o tênis exige, né? Então, como é um esporte de raquetes, então, requer uma aula bem específica de um profissional de educação física que ministre a modalidade. As crianças também fizeram aulas. E olha, que tem veteraninho. Fábio Miranda Júnior e a Letícia, irmãos gêmeos, se divertiram para valer na aula. Mas estou achando boa porque meus amigos estão aprendendo e eu estou sendo muito legal porque eu estou brincando. O que você está achando da aula aqui de tênis? É, legal, assim, ter uma coisa para quem não sabe ainda. É legal aprender. Está muito top. Está muito top. Aham, gostei. Os adultos também aprenderam a jogar tênis e suaram muita camisa. Afinal, é preciso agilidade e condicionamento físico para a prática do esporte. Estou achando bem legal esse contato aqui com o tênis, a forma de mesclar a atividade cardiovascular também com essa questão da prática do tênis. Estou achando bem legal a forma de aprender os passos iniciais e do tênis e a forma interessante de interagir com o esporte. Estou gostando muito. Tinha curiosidade de saber como era e gostei muito. Pretendo voltar. Errei algumas bolas, mas de modo geral... Após 40 minutos de aula de tênis, eis que estou vivo, tá, gente? Não é um esporte fácil como eu imaginava, mas agora eu quero saber aqui do professor Gadelha como é que eu me saí nessas aulas técnicas aqui de tênis. E aí, professor, como é que eu me saí? Você foi muito bem, você conseguiu todos os objetivos. Eu acredito que você é um potencial e é candidato para o próximo Circuito Piauiense de Tênis, entendeu? Você conseguiu concluir todas as tarefas com perfeição. Parabéns! Professor, além dessas aulas, onde é que o público pode também ter aulas com você de tênis? Agora, atualmente, eu estou aqui só na Radical Tênis, né? Então, o público, em geral, todas as idades, todas as faixas de atalho, crianças, idosos, adultos, jovens, adultos, né? Podem vir fazer sua aula experimental, entendeu? O convite é o ingresso para conhecer o nosso esporte, entendeu? Estou de portas abertas e é isso. Muito bem, muito obrigado, professor. E olha, eu desafio você que está nos assistindo a vir também fazer uma aula de tênis e curtir esse esporte maravilhoso. Parabéns ao André Linhares pela disposição, hein? Em quadra. E olha só, saindo do tênis, vamos falar de handball, porque a final do Campeonato Piauiense Adulto Masculino aconteceu ontem. Vamos conferir. A final do Campeonato Masculino Adulto de Handball levou à quadra o Kaique e o Holanda de Codó. Essa final foi adiada a pedido do Juliano Ramos, pois ele precisava levar a equipe Júnior para participar do Campeonato Brasileiro da categoria, já que boa parte do time adulto joga na Júnior. No jogo da noite, o ataque do Holanda foi mais rápido e preciso e isso fez a diferença em quadra pelo menos no primeiro tempo. O Holanda disparou com o placar até o Kaique reagir e diminuir a diferença. No entanto, o ataque do Holanda estava melhor e o goleiro do Kaique também não ajudou muito. E olha que o goleiro do Holanda também não levou mais ponto porque o Kaique estava morno no contra-ataque. e o final do primeiro tempo ficou 17 a 12 para o time visitante. Segundo tempo dá chance para o Kaique virar o placar e aos poucos consegue fazer um ataque mais forte. Mas, eis que quem joga no time do Holanda é o Romário, um dos veteranos do handball e ele sabe bem como o Kaique joga. A gente que é a equipe adulta e eles basicamente são cadetes juvenil. A gente se conhece bastante e eu acho que isso se facilitou na hora do jogo a gente sabe o que um faz e o que não faz. 28 a 22 foi o placar para o Holanda de Codó e mais uma vez a experiência dos veteranos contou para a vitória desta final. O Holanda agora no final do ano voltou a sua atividade no campeonato adulto para mostrar o trabalho que vinha feito desde dois anos atrás na Liga Nacional. Graças a Deus tivemos o êxito na vitória contra a frente da equipe do Juliano e esperamos que o próximo ano agora a gente possa continuar dentro de uma qualificação econômica que o Fé em Deus o país permitir a gente possa voltar ao cenário nacional. Os meninos mais velhos contra os meninos mais novos e quem acabou ganhando foi a experiência os mais velhos mais fortes basicamente acabou superando os meninos mais novos que estão ganhando a cada competição dessa experiência ganhando habilidade vendo os meninos adultos o Holanda Codó ganhar então motiva cada vez mais eles a querer crescer e vencer a competição. Bem, saindo do handball vamos falar de futebol porque antes do recesso de Natal o Autos vai ter uma primeira oportunidade de intensificar seus treinos. O técnico da equipe Leandro Campos marcou para o próximo domingo um coletivo entre os atletas para poder começar a criar um esboço de qual será a escalação ideal do Jacaré para a sequência dos trabalhos. O Autos vai realizar dois amistosos nesta pré-temporada. No dia 27 de dezembro o Jacaré enfrenta o Atlético Cearense já no dia 30 o adversário vai ser o Horizonte do Ceará e na Copa do Brasil o Autos vai estrear no dia 16 contra o Motoclube em São Luís. Tá certo e agora vamos falar aí do River primeiras novidades do Flamengo já já a gente fala do River porque o Flamengo vai apresentar parte do elenco nesta quinta-feira a torcida rubro-negra vai poder conhecer os jogadores o presidente Everaldo Cunha resolveu fazer aí mistério com relação às contratações mas o treinador Paulo Júnior já foi apresentado de forma oficial e hoje à tarde esta apresentação do Flamengo vai acontecer no campo do Jockey Clube e agora vamos falar do River Atlético Clube porque o elenco profissional do Galo segue intensificando os treinos no CT Afrânio Nunes a estreia da equipe no campeonato estadual está marcada para o dia 20 de janeiro diante do Parnaíba e hoje quinta-feira os atletas que não realizaram exames clínicos vão ser submetidos a avaliações vamos conferir agora a relação atualizada dos atletas do Galo para a próxima temporada cartela no ar atenção para os goleiros Mondragon Flávio Henrique e Vinícius os laterais direitos Totti Carlos Henrique e Juan os laterais esquerdos Vitor Hugo e Birubiro os zagueiros Cris Aldalho Ismael e o Alisson já os volantes Jackson João Paulo Juliano Gustavo e Caio os meias Jonatas Cari Cari Erivelton Roney e Lucas Crispim já os atacantes Cassiano Charlie Igor Potiguar Eduardo Juan Matheus Romarinho e Juninho são jogadores do River para a temporada de 2019 muito bem por hoje é só na próxima semana a gente volta com mais informações esportivas boa tarde para você Felipe ótimo final de semana a gente se encontra na próxima semana tá bom quarta-feira até lá e a seguir motoristas tem até o 2022 para aderir ao novo modelo de habilitação é daqui a pouco O Conselho Nacional de Trânsito alterou o prazo para a implantação do novo modelo da carteira de habilitação antes prevista para 1º de janeiro de 2019 a emissão agora ficou para até o dia 31 de dezembro de 2022 o novo modelo é mais moderno e visa garantir mais segurança aos condutores a nova carteira nacional de habilitação terá um único formato em todo o país o novo modelo promete dar mais segurança ao documento reduzindo o risco de fraudes e permitindo também a integração com sistemas de outros países até o dia 31 de dezembro de 2022 que é o fim do novo prazo a CNH vai continuar sendo emitida em papel a partir de 2023 o documento será emitido em formato de um cartão plástico com um microchip o objetivo desse modelo é dar maior segurança maior possibilidade de fiscalização para o condutor e para o agente de trânsito dando segurança para todo o sistema e que por questões de compatibilidade com tratados internacionais em relação às especificidades contidas na CNH o CONTRAN resolveu prorrogar esse prazo a nova CNH estava prevista para o início de 2019 mas o CONTRAN achou por segurança como a CNH no Brasil também é utilizada como forma de identificação pessoal do cidadão achou por bem levar a 2022 porque ele quer utilizar a carteira de habilitação não só como carteira de habilitação também como identificação individual do cidadão e para isso ele tem que o CONTRAN e os DETRANS tem que utilizar essa carteira nas formas legais em que o Brasil tem de convenções assinadas no exterior a carteira não pode diferenciar a carteira de habilitação brasileira não pode diferenciar das carteiras de habilitação que tem em outros países a substituição da CNH vai ser automática conforme os motoristas tiverem que renovar o documento e o custo da renovação vai variar de acordo com o DETRAN de cada estado segundo as regras do CONTRAN a nova habilitação poderá ter outras funções além de identificar os condutores será possível por exemplo usar o documento como cartão para pagar débitos a nova carteira nacional de habilitação também terá informações biométricas dos condutores alguns teresinenses gostaram da mudança eu acredito que vai melhorar a questão para facilitar para o condutor e que também possa acabar com tanta burocracia porque tudo que você vai fazer hoje é burocracia demais você perde tempo demais o tempo hoje vale ouro e está precisando principalmente aqui no Brasil tem que ter uma renovação em vários sentidos em vários documentos porque hoje é burocracia demais esse benefício vai gerar mais rapidez no atendimento tudo porque também aqui no DETRAN você sabe como é que é né você está vendo aí a coisa que é difícil para prosseguir para agir para poder sair alguma coisa em benefício da gente fica mais fica mais fácil vai trazer bastante vantagem para a gente porque fica mais difícil de ser cronada nós vivemos num mundo hoje que a bandidagem está de mar aí com certeza vai trazer muita vantagem para a gente vamos mudar agora um pouquinho de assunto com a chegada das chuvas muitos buracos estão aparecendo nas avenidas e nas ruas de Teresina na Vila da Paz ou na sul da cidade os moradores reclamam dos transtornos causados para quem precisa trafegar pelas vias do bairro e basta percorrer as vias da Vila da Paz para se deparar com muito mato e buraco situação que vem prejudicando o cotidiano dos moradores do bairro que viram tudo piorar com o início do período chuvoso exemplo desse descontentamento foi o que ocorreu com o seu Francisco de Assigs o aposentado cansou de esperar soluções e por conta própria restaurou o calçamento da rua que mora há 30 anos e fala sobre a situação de abandono na Vila da Paz disseram que ia botar asfalto não botaram os carros as máquinas vieram mas daqui eles pegaram as máquinas e botaram bem ali para o parque rodoviário e aqui não botaram asfalto de jeito nenhum nem aqui e naquela outra avenida ali e na outra rua ali porque nós fiquemos sem nada e aqui estamos aqui e aqui as motos estavam passando mas era caindo dentro do buraco os carros pequenos não passavam mais aí foi obrigado a gente comprar cimento 20 sacos de cimento e tampar aqui o buraco para ver se melhorava mais e quem também desabafa quanto as dificuldades que é viver no bairro é dona Leonor avó de uma cadeirante ela sente na pele o que é estar presa na própria casa por conta do excesso de buracos na rua e faz o apelo quanto as melhorias na via eu tinha vontade de levar ela para a igreja a igreja é bem pertinho mas com esse buraqueiro meu irmão não dá não dá para me levar ela toda vida presa a criança com vontade de sair não pode pois é o que a senhora pediria para as autoridades nesse momento para eles ter dó de nós para ele dar um jeitinho para fazer esse calçamento porque não vai nem muito tempo é nem muito longe muito distante para chegar lá no calçamento é pertinho olha a SDU Sul informou que as obras de recuperação das ruas danificadas pelas chuvas vão ser executadas dentro do cronograma já estabelecido para as comunidades atingidas e que os moradores podem acionar as equipes da SDU sempre que houver alguma necessidade e a gente segue falando sobre buracos um grande buraco se abriu ontem na avenida Maranhão nas proximidades da ponte metálica sentido centro-norte a área foi interditada para dar uma maior segurança para quem trafega pela avenida a interdição causou grande congestionamento próximo à via e mais uma erosão pegou muito condutor de surpresa na capital é que parte da avenida Maranhão cedeu fazendo a concessionária que administra águas e esgotos na capital realizar mais um plano emergencial de limpeza e escavação para troca da tubulação situação que deixou gente que habitualmente circula pela região em dúvida quanto à segurança da via muito ruim arriscar a vida da gente e eu venho no meio-fio pelo lado de lá já tem um boeiro aberto lá na frente não que eu venho preste atenção para não cair o pneu dentro tem um boeiro aberto porque pode ser mais perigoso se cair o pneu vira a bicicleta tem que ajeitar é o ideal né é o ideal todo dia todo dia eu preste atenção no buraco está lá do mesmo jeito de acordo com dados que colhemos aqui na própria região com trabalhadores da própria concessionária de águas e esgotos o buraco tem cerca de 3 metros e ocorreu por conta de falhas na tubulação que é considerada antiga algo bem semelhante ao que aconteceu algumas semanas na avenida Raul Lopes próximo a um dos shoppings da capital por enquanto a própria administradora está fazendo os reparos a manutenção parte da avenida está interditada do outro lado a gente pode observar um grande fluxo de veículos que ficam congestionados por conta desse problema e o que se observa é uma grande reclamação por parte da população está horrível a gente perde o tempo de serviço até perde o tempo para ir para casa e aí não tem como a gente nem reclamar é uma irresponsabilidade para com a gente porque eu tenho um horário para chegar em casa minha filha está esperando e eu estou aqui sem saber o que eu vou fazer vou ter que ir pela outra ponte porque por essa aqui é complicado porque a gente com compromisso para chegar onde a gente quer acaba se deparando com essa situação e esse aí se eu não me engano teve, não sei se foi ano passado mas teve a mesma situação nesse mesmo local e a seguir casa da mamãe noel ficará aberta para visitações até janeiro de 2019 Música 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 Olha a magia do Natal invadiu todos os ambientes da casa da mamãe noel localizada na zona norte de Teresina o espaço permanecerá aberto até o dia 6 de janeiro para visitação Música Música É só chegar esse período do ano para uma decoração repleta de luz e cor invadir as residências e dona Luzineide faz questão de decorar sua casa inteira com essa temática natalina há 23 anos tanto que é tradicionalmente conhecida como a mamãe noel e todos os anos abre as portas de sua casa para visitação Eu fico tão feliz porque se prova que eu estou fazendo a coisa certa que Jesus me deixou aqui para fazer isso então eu estou fazendo para ele eu faço com a intenção de Jesus e a festa é dele porque eu sou apaixonada pelo menino de Deus então a festa é dele e quanto mais bonito eu fizer mais satisfeita eu fico e eu fico muito muito mais tão satisfeita tão feliz porque sei que aquilo que eu estou fazendo está agradando aos outros e na esperança de poder botar deixar uma cimentinha lá no coração de cada um para botar pelo menos o menino de Jesus debaixo de sua árvore porque é isso que eu quero que todo mundo não seja o Natal só de de alegria de dar presente aqui para colar de festa não que lembre também que o menino de Jesus precisa de uma oraçãozinha de um carinho porque é bem a gente é a coisa mais fácil do mundo botar uma coisinha debaixo de um árvore para agradar a Deus e ao chegar a casa o mais puro encantamento de Natal já que é possível acompanhar os mais de 8 mil objetos nos 13 cômodos da casa em que até a área externa conta com decoração de Natal em diversas cores e tamanhos como os famosos presépios anjos e o tradicional Papai Noel em incontáveis modelos e tudo observado por fiéis ajudantes da Mamãe Noel como Carol e Ingrid que respiram esse universo natalino é sempre bom você chegar aqui e ver as caras das crianças felizes tem gente também que vem de outras cidades de outros bairros bairros longes e eles estão sempre aqui buscando ver coisas novas e eles vejam porque toda ela muda então é muito interessante é muito Papai Noel e tem gente que não acredita que tem tanto Papai Noel como tem aqui tem gente que pergunta só que a gente nem todos não sabe a quantidade de tempo que é muito tem gente que chega e se pressiona porque aqui é pra deixar a pessoa muito feliz e o local é tão bem visitado que já virou até ponto turístico em Teresina aqui tem peças raras é possível encontrar o Papai Noel cantando dançando e até mesmo voando e olha só principalmente a gente pode ver o Papai Noel passeando pela casa e claro é o público que mais se diverte com a decoração de Natal mais visitada de Teresina Ana veio do Rio de Janeiro e se emocionou durante o passeio me convidaram pra entrar entrei e me encantei e cada cômodo da casa você retorna na sua infância muito lindo e espero voltar mais vezes tudo não teve mais ou menos tudo tudo lindo tudo encantador achei tão bonito isso aqui que eu tô me sentindo assim tão feliz de estar aqui nesse lugar vendo assim porque a gente tá sabendo que agora é vai chegar o nascimento de Jesus né no dia 25 a gente já tá perto e aí uma pessoa assim que nem essa pessoa fez isso aqui tão bonito pra alegrar as pessoas né porque muitas vezes a gente não eu nem sabia que existia aqui em Teresina um lugar como esse assim tão bonito né e o Alep TV primeira edição de hoje fica por aqui uma ótima tarde a todos obrigada pelo carinho da audiência feliz Natal e até a próxima semana tchau